Bom dia, meus amados amigos, bom dia a todos, passando aqui pra desejar um ótimo final de semana, um bom domingo pra todos, que o Papai do Céu abençoe a todos, olha gente, o céu maravilhoso. Papai do Céu, bom dia, Papai do Céu, abençoe nossos amigos aqui do nosso canal, Os Travessos do Humor. Quero desejar tudo em dobro do que vocês me desejam, tá gente? Porque eu desejo também só coisa boa pra vocês. mil maravilhas, que o Papai do Céu cure a quem está doente, se você está com o coração meio fragilizado, que Deus abençoe, que Deus lhe dê tudo de bom. Muita felicidade pra todos, um ótimo domingo, um ótimo final de semana pra todos, tá gente? Passando aqui pra eu e a graça dos Travessos do Humor, agradecendo a todos nossos seguidores, nossos fãs pelo Brasil e pelo mundo, tá gente? 27% aqui no Brasil estão com a gente, né? São 13% dos americanos, 7% da Indonésia, 7% do México. São tantos, é muitos países que estão com a gente, tá gente? Então sempre no canal da gente, um abraço pros americanos, aí pros Estados Unidos, um abraço aí pra, aqui pro Brasil também, né? São muita gente, México e Rússia também, né? Vocês podem olhar lá no nosso canal que tá lá, o pessoal acompanha a gente no nosso canal aqui dos Travessos do Humor. Bom dia pra todos vocês! Bom dia pra todos vocês!